A gente repercute aqui agora a prisão de uma quadrilha, ou pelo menos parte de uma quadrilha especializada em ataques a carros fortes e empresas de transporte de valor. Em conjunto com as Delegacias de Investigações Gerais de Campinas e Americana, a Polícia Civil de Ribeirão Preto deflagrou hoje a Operação Piratas do Caribe. Nove pessoas que participaram do ataque a uma empresa em Ribeirão Preto foram presas. Adivinha, quatro delas estavam aqui na nossa região. Mais de 80 policiais civis de Campinas, Ribeirão Preto e Americana foram às ruas para cumprir 10 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. O alvo, integrantes de uma quadrilha responsável pelo ataque cinematográfico a uma empresa de valores em Ribeirão Preto, em outubro de 2018. Em Campinas, três pessoas foram presas. Elas seriam responsáveis pelo aluguel dos carros usados pelos bandidos no dia da ação. Um quarto integrante da quadrilha continua foragido. A polícia também apreendeu na cidade celulares, um carro e cartões clonados, além de 25 mil reais em dinheiro, em um dos endereços. Uma pessoa também foi presa em Hortolândia. Em Ribeirão Preto, foram cumpridos quatro mandados de prisão. Em Pradópolis, um homem foi capturado. A operação, denominada Piratas do Caribe, é resultado de cinco meses de investigação. Os presos hoje foram identificados por meio de escutas telefônicas e exames de DNA. Para a polícia, o grupo, que era extremamente organizado, agia em células, distribuídas em várias cidades, para não levantar suspeitas. Em cada município, os integrantes do grupo tinham um papel bem definido, dentro do esquema da quadrilha. Temos no núcleo daqui pessoas que faziam o monitoramento da região, alguns integrantes participaram efetivamente da ação. Da mesma forma, núcleos de Campinas, integrantes que participaram diretamente no local, na contenção de policiais, na troca de tiros, e integrantes que participaram de forma a dar a rota de fuga para esses criminosos. O ataque à transportadora de valores Brinks aconteceu na madrugada do dia 29 de outubro do ano passado, e levou terror a Ribeirão Preto. Apesar dos bandidos não terem conseguido levar o dinheiro, o mega-assalto foi muito bem planejado, e mostrou a ousadia dos criminosos. Com roupas camufladas e armas de grosso calibre, fizeram disparos para o alto, e usaram dinamite para explodir o muro da empresa. A polícia ainda acredita que uma ação com as mesmas características estaria sendo planejada na cidade de Campinas. A gente identificou, sim, que eles poderiam praticar uma ação durante esse decorrer. Foram realizadas ações para que esse crime não se consumasse, felizmente não ocorreu. Campinas já foi alvo de criminosos em ações semelhantes várias vezes. Em uma delas, em 2016, a empresa de valores Protege teve a sede atacada. Com armas de grosso calibre, os bandidos atiraram para o alto, explodiram o muro da empresa e também queimaram carros para evitar a chegada de policiais. A polícia de Ribeirão Preto segue com a investigação para identificar mais integrantes da quadrilha. Importante dizer que a polícia investiga, inclusive, a relação desses homens com esses ataques que o Tiago mostrou aí na reportagem e que são recentes aqui na nossa região.